Presidente da República, o Zerano Zorta, ao encontro, o coordenador de Organização das Nações Unidas, Neve-Russi, residente de UEN, pode apresentar o serviço de Neve-Sir-Halo, pode apoiar o Timor-Leste e a desenvolvimento. Representante Neve-Russi, residente de UEN, UIHAO, UNFPA, UNICEF, UFP, UNRGE, o coordenador de Organização das Nações Unidas, o presidente da República, o Zerano Zorta, o presidente da República, o Zerano Zorta, com a base de apoio do Timor-Leste. In a coordinated manner, it was very supportive of the work that we do as a collective of UEN, but also specific agencies. So, World Food Program, WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP, FAO, all of the different agencies and the expertise that we bring, it was very supportive of the work that we do, and that we should continue to do that work in Timor-Leste. E Habibane, presidenta da República, o Zerano Zorta, o Teten, contente asurmano-equipo-usió-ru dememai apoio e desenvolvimento de Timor-Leste. Presidenta da República, o su-equipo-usió-equipo-aturnado de UF-UF, o apoio do serviço dememai equipa-sir-halo mudar colectiva e da Emer 여xiana Pinto, Esther News. Que tchau, Luhang, Like, Comment, Subscribe e no Mosh Belefahitutang.